Olá pessoal, no vídeo passado eu mostrei como fazer essa máquina criada, inclusive já está sendo bem visualizado, está chegando a 70 mil utilização e se você quiser ver como que ela foi feita, volto lá atrás e dê uma olhadinha. Então hoje eu quero mostrar para vocês o resultado dela, porque ela ficou muito boa, então no vídeo anterior eu não consegui mostrar 100% o resultado e hoje eu vou mostrar o resultado usando essa madeira aqui, a madeira de peroba, gasta com o tempo e agora eu vou limpar ela para você ver o resultado. Mas antes de eu começar mostrando, mostrar aqui e limpar a madeira, eu quero falar para vocês aqui do encontro, é o primeiro encontro nacional de robistas, de marceneiros robistas, que vai acontecer lá na Vitória da Conquista, no dia 9 de novembro. Convido a vocês a fazer a inscrição, ainda dá tempo, tem uma semana né, e vai correndo lá e já faça sua inscrição para estar nesse encontro lá, vai ser muito bom. Inclusive eu quero estar lá também, aqui eu mostrar para vocês aqui ó, aqui tem o site aqui ó, www.festivalrobista.com.br né. Aqui tá os participantes, esse dia 9 de novembro, e vai ser muito legal esse encontro né, se você quiser fazer a inscrição aí ainda dá tempo ainda, é só entrar aí nesse site aí, e fazer a inscrição, ok? É isso aí. É isso aí. E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau A máquina ficou muito boa Eu quero aqui também Abrir esse presente aqui Que é o nosso amigo aí O Lorival Do canal Lorival Souza Rosa Lorival Souza Rosa Ele mandou Esse presente pra mim Eu não abri ainda, eu quero ver o que é Entendeu E vamos abrir pra ver o que é Se você não conhece o Lorival Eu tenho um canal no Youtube Que se chama Lorival Souza Rosa O canal dele Vamos ver que super Onde não vai ver o que é Onde não vai ter Mas eu acho Eu não vou ver o que é Onde é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse é o papel Olha aí, que legal hein Deve ter feito, mas foi feito por ele né, bem trabalhado Gente para quem não sabe, esse aqui é um Gramic É um sistema de Gramic que tem, olha Aqui vamos regular a ideia Depois de estar regulando O tamanho que queira né Legal Obrigado hein Lourival, pelo grande presente né Esse aqui nunca vou esquecer de você Sempre vou estar usando ele aqui na Alcina Valeu mesmo, obrigado Falou pessoal, até mais Obrigado 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 Obrigado